Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de Geografia com a professora Dircelia? Sim! Então vamos lá! Vamos começar nos organizando. Pegue seu caderno para anotar as atividades ou uma folha, separe seus materiais, lápis de escrever, borracha, apontador, aqueles materiais de sempre. Hoje nós também utilizaremos revista, cola, tesoura, mas caso você não tenha, não se preocupe. Você pode fazer depois, na sequência, essa atividade ou então desenhar, certo? Então vamos lá! Agora é importante você ter uma mesa para apoiar todo esse material, ou um livro, que entrou uma caixa firme, certo? A professora Dircelia vai lhe dar alguns minutinhos para anotar a data de hoje, o número da nossa aula e organizar os seus materiais. Eu já volto! E aí 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 Então, terceiro ano, tudo pronto? Sim, se está tudo pronto, vamos começar. E vamos começar pela revisão. Isso, vamos lembrar o que estudamos na aula passada? Olhem no slide, quem aí está lembrado deste livro? Foi uma aventura a leitura desse livro, olhem lá o título dele. As Aventuras de um Pequeno Ratinho na Cidade Grande. E esse ratinho que foi conhecer a cidade grande, olhem só, na imagem, o ratinho do campo recebeu uma carta de um amigo convidando ele para ir à cidade. Olhem só, ele foi à cidade e se deparou com um lugar muito diferente do que ele vivia, certo? Olhem lá algumas imagens, muitas lojas, muitos prédios, certo? Ele achou tudo muito diferente, olhem ele lá com o seu amigo da cidade. Aí, o que aconteceu? Depois de conhecer muito essa cidade, conhecer diversos lugares, ele observou a cidade do alto, olhem lá. Viu toda aquela cidade, mas ele também viu o lugar onde ele morava. Então, o ratinho do campo ficou com saudades do campo. Então, ele voltou para o campo, olhem lá, ele bem tranquilinho descansando no campo. Aqui no próximo slide, observem o ratinho do campo e o seu amigo, o ratinho da cidade. A partir da leitura desse livro, nós conversamos um pouco sobre as características desses espaços, certo? Estão lembrados? Muito bem! Então, fizemos algumas atividades, olhem aqui. A atividade de número 1, a professora perguntou para vocês. Letra A. A cidade é igual ao lugar onde mora o ratinho do campo? Então, é igual ou não? Não é igual, é bem diferente. Letra B. O que o ratinho do campo viu na cidade grande? Então, crianças, vocês relataram aí? Vocês escreveram o que ele viu? Isso é muito importante. Depois, nós observamos várias imagens, imagens aqui da cidade, uma cidade grande. Nesse caso aqui, a cidade de Curitiba. Olhem só! Muito parecida com a cidade do livro, certo? Olhem só! Então, conversamos que no espaço urbano, o espaço das cidades, nós temos muitas construções, concentração de pessoas, muitas lojas, comércios. E um trânsito muito intenso, que foi tudo isso que o ratinho do campo viu na cidade, não foi? Depois, observamos o campo. Olhem lá! Aqui, a gente observa, olha, uma área rural, com muita plantação. Certo, crianças? Depois, eu apresentei para vocês duas imagens, uma do campo e uma da cidade. Certo? Foi a nossa atividade número 2, letra A. Observe as imagens abaixo e descreva quais são as principais diferenças observadas entre estes lugares. Então, vocês fizeram a atividade? Ela está aí no seu material? Lembrem-se, é muito importante participar, fazer o registro das atividades e sempre, ó, pensar bastante a respeito delas. Certo? Agora, vamos à nossa aula de número 15. Observem o tema da aula, o trabalho nos diferentes espaços. E nós vamos começar essa aula observando um mapa que nós vimos no finalzinho da aula anterior. Vamos lá? Olhem lá! Vocês estão lembrados? Nós temos aqui um mapa que mostra a evolução da ocupação urbana de Curitiba. Olhem só! Porque Curitiba nem sempre foi assim como nós observamos hoje. Sim! As cidades nem sempre foram assim. Então, Curitiba é um exemplo disso. Esse mapa mostra, utilizando cores, como que a cidade foi crescendo. Certo? Então, vamos observar aqui. Vamos novamente observar a legenda. E vamos ir identificando esse crescimento da cidade. Então, vamos lá. Vamos lá! A cor vermelha ali, ó, bem forte. De 1654 a 1830. Curitiba era... Olhem lá no mapa que eu vou destacar bem no centro. Olhem lá! Está vendo que a professora colocou uma bolinha vermelha? Olhem lá! É bem pequenininho. Na realidade, é menor do que essa bolinha, inclusive. Tá? A área urbana de Curitiba era aquele miolinho muito pequenininho. A cidade de Curitiba cresceu ali, bem naquele miolinho, onde a professora indicou com a cor vermelha. Certo? Então, vamos voltar e observar mais um pouco o mapa. Olhem lá! Então, a cidade de Curitiba era aquilo. A área urbana de Curitiba era aquele pedacinho ali. Certo? Então, vamos agora. A cor, olhem lá. Um alaranjado, certo? Agora eu vou contornar. Vejam lá. Olhem só. Então, ela cresceu um pouquinho mais de 1831 a 1857. Certo? Vamos continuar. O restante, nesse período, era tudo área rural. Ok? Continuando. Vamos lá. Mais uma cor. Vou destacar aqui. Vejam lá. Um amarelinho queimado. 1858 a 1900. Vamos ver? Olhem lá. Cresceu um pouquinho mais. Certo? Vejam que a professora destaca aqui, ó. Onde aparece essa cor. Viram? Então, a cidade foi crescendo. A área urbana foi se expandindo. Acontecendo maior concentração de pessoas. Já em amarelo, vamos lá. 1901 a 1927. Faz tempo. Olha o amarelo. Vejam que não é bem regular. Não é bem circular a área. Vamos lá, então. Continuando. Aquele outro tom. De 1928 a 1938. Mal é possível identificar no mapa. Depois, olhem só. Aquele outro tom. De verdinho. 1939 a 1966. Vamos ver. Olha lá. Certo? Então, a cidade foi se expandindo. Foi crescendo. E vamos continuar. Aí, vem um outro tonzinho de azul. Bem clarinho. Vejam alguns lugares. Depois, nós temos. Olhem só. Um outro tom de azul. De 1986 a 2000. Vamos ver? E a cidade crescendo. E a cidade crescendo. Se tornando cada vez mais urbana. Se expandindo. Olhem lá. Agora, eu trago aqui essa seta indicando a divisa de bairros. Aquele amarelo ali. Certo? E para terminar, nossa legenda. Município de Curitiba em vermelho. Ok? Então, aqui, identificamos que a cidade de Curitiba foi, ó, crescendo aos poucos. A concentração se tornando mais urbana conforme o tempo ia passando. Agora, vejam aqui comigo. Com o crescimento da cidade, o que foi possível observar? Então, com o crescimento das cidades, o que é possível observar nesses espaços? Vamos ver. O aumento das construções. Sim, muitas construções sendo erguidas na cidade. O que mais? A concentração de pessoas. Também. As cidades têm essa característica. Concentram muitas pessoas. A concentração de lojas, comércios e indústrias. Para atender a demanda gerada por essa concentração de pessoas. Certo? Vamos lá? E a intensificação do trânsito. Também é possível observar nas cidades. As cidades crescem e mudam as suas características. Mudam a sua paisagem também. Olhem essa imagem aqui. Quem foi meu aluno no ano passado viu essa imagem. Eu trago aqui a Rua José Bonifácio, centro de Curitiba. A primeira foto, preto e branco, observem, é de 1920. Já a segunda imagem é de 2019. Mais perto, né? Você já tinha nascido em 2019? Então, você já tinha nascido em 2019? Já? Que ano que você nasceu? Você sabe? Hum? É importante nós sabermos. Então, provavelmente, certo? Ali, ó. Todos nós o tínhamos nascido em 2019. Quando aquela rua foi fotografada. Agora, em 1920. Você já tinha nascido? Eu não tinha nascido. Então, você também? Não. Faz muito tempo, certo? Olhem lá. Faz muito tempo. Quase 100 anos, crianças. 99 anos. Olha só. Nós podemos perceber que muitas construções permaneceram. Olhem ali. Aqui. Olhem lá. É a torre da catedral. Certo? Vejam. Essa construção também está na primeira imagem. Olhem lá. Está aqui, ó. Certo? Mas há algumas diferenças. Vejam. Em 1920. Carroças circulando por ali. Carroças. É comum observarmos carroças circulando no centro da cidade. Não é comum. Certo? E olhem aqui, ó. Nem é mais permitido, inclusive. Olhem só ali onde a professora colocou a seta. Olhem lá. Esse imóvel. Vejam que ele não aparece mais ali. Foi substituído por prédios. Certo? Essa rua não permite mais o trânsito de automóveis. De nenhum tipo de veículo. Vejam. Ela é só para pedestres. Quanta diferença nas paisagens. Os espaços, principalmente os espaços da cidade, são muito modificados pela ação dos seres humanos. De acordo com as suas necessidades, eles vão alterando a paisagem. Certo? Foi o que percebemos aqui. Agora, vamos olhar outras imagens de Curitiba. Aqui, olhem que interessante. Vejam. Essa imagem aqui foi fotografada pela Júlia Vanderlei. Está hoje compondo o acervo da Fundação Cultural de Curitiba. Vejam. Nós temos ali, observem, várias carroças. Olhem só. Parece um desfile de carroças. Isso não é comum. Na época, era a forma de transporte da maior parte da população. Vejam lá. Agora, outra imagem. Também com muitas carroças aparecendo. Olha que interessante. Aqui, na região da Praça Tiradentes, em frente à Catedral. Olhem só. Bem diferente, não é verdade? Este movimento não faz mais parte da cidade atualmente. Vamos observar outras imagens. Olhem aqui. Vejam. Uma imagem de antigamente. Observem os automóveis. E uma fotografia de um período mais atual. Olhem só. Como que está o trânsito atualmente. Certo? Muito bem. Agora, a professora traz para vocês a nossa primeira atividade. Vamos lá? Vamos pensar um pouquinho em tudo isso que conversamos? Vamos lá. Depois de observar todas essas imagens, explique. Letra A. O que é um espaço urbano? Vamos pensar sobre isso? Letra B. O lugar onde você mora apresenta características de espaço urbano ou rural? Então, vamos lá? Vamos pensar um pouquinho e vamos registrar aí. Com as suas palavras, com o que você entendeu. Do seu jeitinho. O que é um espaço urbano, então? O que ele tem? Que características ele tem? Anote aí do seu jeitinho. Aí pense. O espaço onde você mora é mais parecido com o espaço urbano ou rural? Vamos lá? Alguns minutinhos para vocês. O espaço urbano ou rural? Vamos lá. 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 Então, terceiro ano, conseguiram fazer atividade? Sim. O que vocês colocaram ali na letra A? O que é um espaço urbano? Um espaço urbano? Então, se você mora no espaço urbano. Então, se você mora na região, você pode anotar isso como resposta. Espaço urbano. Agora, olha, olha lá. Vamos lá. O que é um espaço urbano. O que é um espaço urbano. O que é um espaço urbano? Vamos lá, o que é um espaço urbano, né? Então, tem um espaço urbano, né? Então, tem um espaço urbano, né? Um espaço urbano, né? Um espaço urbano, né? Um espaço urbano. Um espaço urbano, né? Vamos lá. 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 Vamos lá.